Olha o cara que tá no olho do furacão, que início de temporada na liga, tá brincando de fazer gol. Jogão pra você daqui a pouco ao vivo na tela da EA Sports. Boa noite pra você ligado na EA Sports daqui a pouquinho. Bola rolando nesta noite agradável pro futebol. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro, vamos nessa. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da liga. É futebol, é o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente. Fala galera, muito bom, tá em mais uma transmissão. Vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui. E a escalação do time da casa tá na pedra. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. E é assim que o Mengão começa o jogo. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema? Além da compactação da equipe, o resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela, como era antigamente com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Afasta pra longe. Vem o time no ataque. Cruzamento pro meio da área. Espetacular! Ele fecha o gol, Caio. Sensacional! A conclusão foi a queima-roupa, mas o goleirão se superou. Escanteio cobrado, atenção! O escanteio sobra fácil pro goleiro sem perigo. Perde a bola. E aí, Caio, sobre tática. Eles vêm pra defender, como sempre, hoje? Vêm sim, Vilani. Eles jogam dessa maneira. Mesmo com... No mano a mano, pra fazer! Defesaça, cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro pra fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada. E ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Teve grito de gol no jogo do Palmeiras. Então, Vilani foi o primeiro gol do Palmeiras. Agora tá 1 a 0 no placar, com 13 minutos jogados. A bola não para, muito obrigado. Artur Vidal. Dividiu bem, perdeu a bola. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Cortou, dá ponta pro meio. Gol! Pra abrir o placar do jogo! É o gol, seja bem-vindo, Caio! Tomaram a iniciativa e agora sai na frente. O placar é justo. Vamos dar uma olhada no replay? Vem um bom cruzamento pra área, no capricho. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme pro gol. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Interceptado. Foi bem. Mata o ataque. Carlinhos. Toque errado, entrega pra zaga. Zagueirão sem pai nem mãe. Defendeu! Sobrou o rebote! O goleiro mostrou serviço no lance. Vilani fez uma defesaça. A bola tinha endereço certo. Recuperam a posse da bola. Porta a defesa. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Arturo Vidal. Vidal. Passa a bola de volta. Bandou! Na boca do gol! É agora! Gol! Para ganhar alívio no placar, dois gols de vantagem. Vantagem confortável, para jogar mais tranquilo agora. Está aí o replay, jogada de lado, a bola levantada na área. O companheiro estava bem posicionado e não desperdiçou o lance de cabeça. EA Sports informa, dois a zero no placar. Vem descendo em direção ao gol. Cruzou, quem é que chega? Afasta pela linha de fundo, vem o escanteio. Vamos ver de novo o gol na tela da EA Sports. Bola aérea e cabeçada na direita. O goleiro não tinha como chegar. Bola direto, viaja para a área. Ficou fácil. Esse escanteio veio fechado demais. Pega o goleiro. Conduz na moral para o ataque. Carrinho limpo, rouba a posse. Antecipa, corta o passe. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Olha só. Dá até para... Bate e dá para o gol. Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! Olha aí o replay do gol. Uma bela bola lançada na área. E a conclusão acabou saindo de bate pronto. Logo depois que a bola quicou. Pegou bem demais. O primeiro tempo abasalador. Placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. O corte é bom. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Dali pode mandar na área. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Apita o árbitro final do primeiro tempo. Vitória parcial importantíssima fora de casa. Caio. É muito difícil parar o ataque deles num dia inspirado. É um time que tem muita intensidade lá na frente. A marcação bobeou e eles não perdoaram. Não é o time que... Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Dá o bote. Limpo legal. Chega bem. Acaba com o ataque. Dejeu nele e saiu para o remesso. Corte. Corta bem. Boa leitura do lance. Bateu para o gol. Limpo. Chega bem e retoma. Livre, livre. Sobra campo ali. Passa longe. Sem perigo. Veio a bomba de fora da área. O Caio. Arriscou de longe e pegou com força. Mas faltou precisão. Essa não levou perigo. Para fora. O goleiro virou passageiro. Só espiou o Caio. Ele achou que estava tudo tranquilo e correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. É chance atrás de chance. É chance atrás de chance. Um ataque atrás do outro. Como os números na tela estão mostrando. Vilani. Se o time não tirar o pé, pode ampliar e construir um placar ainda mais elástico. Continua avançando. Falta. E lance clássico de cartão. Quero ver. Subiu o cartão amarelo. Merecido. Foi bem arbitrário. Para fora. Passou perto. Que batida foi essa, Caio? Falta muito bem batida. Mas por capricho acabou saindo do lado do gol. É agora. Gol! Sem tirar o mérito do gol. Mas eu acho que dava para pegar, Vilani. Ainda mais vendo o replay. O goleiro tinha que ter fechado melhor aquele canto. Está aí o treinador. E agora bateu o desespero. O time está perdendo feio. A marcação está errando demais. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Jogo parado para a substituição. Não perca a equipe. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Avança bem. Ganha campo. Defendeu. Atenção. Está em jogo. A bola saiu. É escanteio. Bateu no meio da área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Bateu para fora. Mano a mano. Ele encheu o pé e perdeu. Exagerou na força, Vilani. Bateu forte demais e acabou isolando. Atenção. Gol na rodada. É no jogo do Palmeiras. Vilani é o terceiro gol do Verdão. O placar agora está 3 a 1 aos 25 minutos do segundo tempo. Informou o plantão esportivo. Valeu. Cruza na segunda trave. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E foi muito bem na hora de finalizar. Que bela batida. Não há mais tempo para a reação. Sai mais um gol para decretar a vitória tranquila. Um silêncio ensurdecedor na arquibancada. Todo mundo sentado, calado, vendo o jogo na apreensão. Mas com uma atuação com o Matiujo, fica complicado de apoiar o time. Olha só, para fazer. Pega o goleiro. E aí é falta. Parou o ataque. E aí? Arbitragem. Cartão amarelo. Foi bem, para não perder o controle do jogo. Para na barreira. Chega. Só na bola. Eles não conseguem manter a posse. Everton. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Everton com ela. Vai carregando no ataque. joga a sério, tira dali. Boa bola. Dá para aproveitar. Vai tentar armar o contra-ataque. O árbitro confirma. O árbitro confirma. Três minutos mais. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Um espetáculo. A arte pura do futebol. Na precisão dos passes. Em voo. Apita o árbitro. Jogo encerrado. Três pontos. Bem-vindos. Fora de casa na conta, Caio. O melhor ataque da liga fez mais uma vítima, Vilani. A qualidade desse time do meio para frente é espetacular. E isso se traduz em vitórias como a de hoje. Sem sofrimento. Estão jogando muita bola.